Tudo bom, continuando a nossa game play do Espirito do Norte vamos lá, fazer a exploração do capítulo 3 vamos lá, vamos lá, vamos lá alguns desafios de pulo, até que eu não estou, cagando tanto igual eu sou no Hollow Knight, que lá só dá bosta, e pulo cenário de pedra, muito bonito, caramba, os detalhes, estão bem agora temos uma pedra aqui, só que não temos poder o bicho chamou aqui, é aqui, então essas flores aqui, vão nos fornecer o poder, para transferir nas pedras todos bem se, vocês estão, diretamente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá… Vamos lá. é sempre bom andar com poder, na raposa, por que não sabemos, onde vai estar uma pedra esse muro, parece ser igual aos do espírito, falei, podemos usar o poder, então é interessante sempre manter ela com os poderes prontos, para usar em qualquer situação para usar em qualquer lugar. Tchau, tchau. encontramos um cajado, quer dizer que vamos ter mais um corpo por aqui, só falta achar ele agora um cajado, quer dizer que vamos ter mais um corpo por aqui, só falta 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 um corpo por aqui. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau irão conseguir pegar o cajado, vão ter que voltar na pedra, recuperar o poder pegar o cajado, e ativar a pedra novamente, isso aconteceu comigo na primeira passada, que dei por aqui, fiz uns 30 erros fiquei 20 horas no quebra cabeça, para resolver, é burro demais agora estamos indo bem aqui A Bíblia e estamos com esse cajado aqui, em algum lugar tem o corpo, por que só tinha jogado, até a falha lá atrás consertando a parte do cajado, não sei de mais nada, agora fodeu mesmo cruz, não sei se fazer, não sei se fazer... fodeu mesmo, talvez, mas não sei se fazer Vamos lá. abrimos um caminho para baixo, possivelmente, seja o a saída daqui, o cajado está meio aceso, quer dizer que o corpo está perto agora parou cajado, mais para cá é fechado, que caramba em será que passei do corpo, e não vi, deixa deixar o cajado aqui vamos pegar um poder, por precaução ou está no caminho de saída do lugar, pode ser também tem uma pedra aqui, vou abrir o caminho aqui, o cajado está aceso tem mais uma pedra aqui, será que dá volta ali na frente não sei em, vamos pegar o poder, vamos abrir o caminho por precaução se não estiver aqui, vou ter que voltar para explorar que louco, é então, ali é o save né o corpo não está para cá, então vamos voltar, algum lugar essa bagaça está, tem uma passagem aqui e aqui, será que tem alguma coisa, olha o filho da mãe ai caramba, será que eu tinha passado por ele e não vi mas tá bom, o importante é o que achamos perdemos tempo, perdemos, mais vou indo para o save aqui, ai vou finalizar o vídeo se gostou deixa o like, e se inscreva no canal até a próxima até a próxima